Vamos conversar agora com o professor Marcelo Dias Lopes, professor de Marketing da Facesme, especialista em Marketing e Marcas. Professor Marcelo, bom dia, é um grande prazer ter de volta aqui no nosso programa. Bom dia, ouvinte da Rádio Panorama, bom dia, Otávio. Vamos explicar para as pessoas, já que a sua especialidade é marcas, o que são marcas. Bem, marcas pode ser um nome, um símbolo, um desenho que vem identificar o produto no mercado. Marca, basicamente, é essa identificação. Qualquer coisa que identifique o produto ou o serviço prestado no mercado. E qual a importância que isso tem no mundo empresarial? Bom, primeiro é importante dizer que a capacidade de gerenciar marcas é uma das principais características do profissional de marketing. Então, fazer marketing também é gerenciar a marca no mercado. Bem, agora qual que é a importância da marca para os empresários? O que ele precisa entender? O que ele precisa perceber para começar a tomar atitudes positivas nesse sentido? Vamos pegar como exemplo. Se eu pegar um produto no mercado, como exemplo, um azeite. O azeite dentro da lata, que ele é comercializado, a gente, consumidor, percebe como de um valor. Esse mesmo azeite desse valor mais caro, que eu percebo e pago fora dessa embalagem, eu já não percebo como de mesmo valor. mesmo sabendo que é o mesmo azeite. Então, é muito interessante que quando eu compro esse produto, eu quero usar o produto, mas eu quero ver a embalagem do mesmo. Eu quero que todos percebam que eu uso esse produto. Marca isso aí. A calça que as pessoas usam na rua, que a molecada usa na rua, que é de marca, precisa ser identificada. Então, empresários que estão me ouvindo, o que eu preciso entender? Como é percebida a marca dele no mercado hoje? Será que é percebida como ele acha que é? Ou é diferente disso? Quanto que cada empresário deste, que está nos ouvindo agora, vem investindo no desenvolvimento da sua marca no mercado? Essa é uma pergunta de reflexão mesmo. Pode ser que a marca venha sendo bem percebida ou não, e ele não está tomando conhecimento disso, ou mesmo fazendo alguma coisa para ampliar cada vez mais o valor dessa marca no mercado. Então, a marca, vamos falar aqui no comércio regional. A marca seria o nome do comércio, o nome da loja? O nome da loja, como que ele é percebido no mercado. E também cada produto que é vendido dentro dessa loja tem uma marca. O atendimento? O atendimento pode fazer parte dessa marca. Ou seja, o indivíduo, se ele consegue fazer uma característica da loja dele, de bom atendimento, de loja bem iluminada, loja arejada, loja espaçosa, loja bonita, ele está desenvolvendo a marca dele, é isso? Tudo isso que você falou, atendimento e outras coisas que você citou, somam pontos positivos na marca global, que é a comercializada. Não adianta nada a gente ver um produto que tem uma marca, que está muito bem trabalhada em termos de propaganda, chega sendo que na hora que você vai entrar nessa loja, na hora que você vai entrar nesse estabelecimento, não condiz o que ele propaga com o que ele realmente faz. Uma das coisas que também é interessante para a marca da loja, que é o nome, são as marcas que ele trabalha lá dentro, né? Com certeza. Dos produtos. As marcas que ele trabalha lá dentro, faz jus à marca que ele quer ser percebido no mercado. E outra coisa importante, será que os funcionários dessa loja percebem o que o empresário principal quer transmitir em termos de marca? Porque você mesmo disse, eu como empresário posso dar um excelente atendimento, o meu funcionário pode não dar o mesmo atendimento que eu dou, e isso afeta em mais da marca como um todo. Agora, é importante também, Marcelo, a veiculação constante dessa marca, porque a gente percebe às vezes no comércio que ele faz uma veiculação de época. Dia das Mães, aí faz com propaganda. Dia Natal, faz... Mas essa veiculação constante, para que essa marca fique atrelada, fique até de forma inconsciente na mente do consumidor, não é importante? Sem dúvida. Primeiro, a gente precisa entender. As empresas, elas veiculam em datas específicas, porque eles querem vender mais nessas datas. Mas isso não quer dizer que quando não são datas específicas, ele vai deixar de vender. Então, a gerência da marca tem que ser feita permanentemente. Senão, a marca cai em desdúdio, em esquecimento, entre duas datas importantes. O que mais a gente tem que perceber? A possibilidade que o empresário tem de vencer essa marca pode ser própria, ele mesmo fazer essa gerência, ou buscar um profissional da área que faça o cronograma de atividade de vencer a marca durante todo o ano. Agora, Marcelo, só uma curiosidade. Uma curiosidade da importância da marca, vamos dizer assim, marca nome da loja. Ela está atrelada a bons produtos? Eu pergunto a você, quando um produto que ele está vendendo sofre um impacto negativo? Sei lá, aconteceu um acidente. Por exemplo, descobre-se que a marca do tênis que ele está vendendo é fabricado por navios de escravos em áreas internacionais, usando filipinos e tailandeses. Isso está acontecendo muito aí, né? Está acontecendo como grandes marcas de lojas, grifes de lojas de roupas, têm sido descobertas esses escândalos, até a Armani entra às vezes nesses rolos, e a primeira coisa que os donos, a gerência dessas empresas faz é desmentir, né? Isso afeta a venda desses produtos? Afeta e muito. De dois lados, veja bem para você ver. Dependendo do tipo de estabelecimento que você tem, determinadas marcas não querem ser comercializadas por você. Sim. Então, os fabricantes buscam estabelecimento, comércio, no caso, estamos dando um exemplo agora, que tenham o mesmo estilo deles, que querem passar a mesma imagem de marca que eles já estão lutando há anos para conseguir. Então, às vezes, eu tenho uma loja, quero comercializar determinado produto e não consigo, porque o meu estabelecimento não está preparado para isso. E o inverso também é verdade. Eu tenho, vendo um tênis, que é produzido em trabalho escravo. A população, os consumidores mais conscientes vão deixar de comprar aquele produto na minha loja. E é interessante que o nível de consciência do consumidor está aumentando, né? Cada vez mais. O consumidor está sendo cada vez mais exigente, né? O que dificulta o nosso trabalho de marketing. Cada vez ele vai ter que ser mais minucioso para atender a esse segmento. A gente estava... Eu queria usar o exemplo do Big Brother. O Big Brother tem ali uma vitrine de marcas enormes. Vai desde os cenários, as roupas que se usam, etc, etc, etc. Então, as pessoas, às vezes, estão pensando que aquelas roupas que são utilizadas estão ali por um acaso. Não estão, né? Assim como o cenário está lá, sim, por... Tudo tem, inclusive, o Léo Bueno, que já esteve aqui no nosso programa, ele tem produtos dele que fazem parte de cenários da Globo e de outras emissoras. Quando acontece um escândalo, como foi no Big Brother, esse lá, esse aí do estupro lá, ou uma coisa negativa que aconteça com outras associações de marcas, como, por exemplo, jogador de futebol que aparece com o lâmina de barbear, ou acontece... Eu tomo... Eu tomo cerveja. No caso do Big Brother, um escândalo depõe contra as marcas? Existe impacto na venda? Sem dúvida. O Big Brother é um festival de marca. Como você mesmo disse, tudo está lá, mas não é por um acaso. Certo. É a parte de dente que eles estão usando, até os objetos de decoração, que não aparece a marca, mas a gente está lá, mas não é por um acaso. Então, é uma disputa para conseguir um espaço de veiculação, ou de presença dentro do Big Brother. Na esperança do quê? Na esperança de causar a identificação junto ao consumidor, de ser um produto ruim, de ser um produto moderno, para jovens, ou seja o quê, a marca de cerveja que o Big Brother, que os brothers do Big Brother consomem, tudo isso causa identificação. E o mesmo acontece na associação com o jogador de futebol? O Ronaldinho está cortando, está fazendo a barba com gilete. Começou a jogar mal, cai a venda? Cai a venda. A cerveja que os brothers estão tomando lá, aconteceu algum escândalo? Aquela cerveja inconscientemente tem aspecto negativo. Agora você falou uma coisa que é muito interessante. Todo esse processo acontece inconscientemente no consumidor. Ou seja, a rejeição dele passa a ser inconsciente. Ele fala assim, ah não, não quero tomar porque aconteceu isso. Com certeza. Às vezes ele nem sabe por que ele não quer mais aquela marca de cerveja. O que ele não quer, ele passa a rejeitar. Mas é por causa de um escândalo daquele que... Fixou na memória. Daquele brother representava na cabeça dele, cai por terra do dia para a noite. Olha que coisa louca. E automaticamente o produto que aquela pessoa usa. Ô Marcelo, na Facesme existe um curso de pós-graduação, um MBA em cima de marketing. Esse assunto, esses assuntos são tratados? Olha, o MBA em marketing, ele trata diversos assuntos relacionados a marketing. Gerência de marca é um dos assuntos que são tratados, porque é obrigatório no currículo de quem vai trabalhar com marca, gerenciar marcas. Ter esse cuidado todo que nós estamos falando aqui. Às vezes uma marca que demorou anos para ser construída, pode cair por terra do dia para a noite em função de um escândalo desse. Agora eu pergunto a você o seguinte, existem marcas que, como você está bem colocando, levam anos para serem consolidadas. Através de um curso, onde você aprende técnicas de veiculação, esse tempo pode diminuir? Uma marca, você pode aprender a consolidar sua marca em menos tempo? Olha, tudo depende do que o empresário quer atingir no mercado. Sim. Se a marca dele for ser posicionada na cidade de Itajubá, logicamente isso aí vai ser em menos tempo. Se for na região sul de Minas, isso aí vai requerer mais tempo, porque requer mais investimento. Nós vamos falar nível nacional, mais investimento ainda. Mas, porém, com muito mais retorno. Com muito mais retorno. Então, isso vai fazer parte do pensamento de planejamento estratégico, aonde a empresa quer chegar. Certo, certo. Aí nós vamos trabalhar a marca dela para se posicionar dentro desses parâmetros de planejamento estratégico. Beleza. Marcelo, então as inscrições lá para o MBA já estão abertas? As inscrições para o MBA da FACESM já estão abertas. O telefone de contato da FACESM, para quem está ouvindo e está interessado, é 3629-5700. Beleza. O site tem diversas informações sobre o MBA, que é o FACESM.br. É só a gente procurar a equipe do IPEX, do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa da FACESM, para que a gente possa gerar mais informações e tê-los como alunos nesse curso. É isso aí, Marcelo, obrigadaço pela entrevista, muito legal. Nos vemos breve, se Deus quiser. Obrigado pela posibilidade e um abraço a todos os ouvintes. Eu conversei aqui com o professor Marcelo Dias Lopes, que é professor de marketing da FACESM, falando sobre isso que é tão importante no mundo empresarial. Marca isso!